Mais um dia, mais uma gameplay The Last of Us sem volta. Hoje a gente vai jogar com o Levy, mano. Bastante gente pediu, eu já avisei que eu ia jogar com ele desde ontem. Tem bastante pedido com todos os personagens. Então, a gente vai jogar com todos os personagens, fazer o básico. Eu acho que é legal pelo desafio, pela surpresa, pela brincadeira. E depois eu tô planejando começar a fazer os aumentos de dificuldade gradativos pra gente começar a participar dos eventos diários, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. E muito obrigado pelos comentários, tá? São os comentários de vocês que estão me moldando aqui pra fazer esse conteúdo. Tá sendo bem divertido, é bem gostosinho esse modo de jogo. Tem bastante coisa pra treinar, pra aprender. Mas devagarzinho a gente vai pegando as manhas, né? Eu quero pegar um pouco melhor o comportamento dos inimigos, as melhores decisões. É nóis, né, Levy? O bagulho é louco mesmo. O Bunny tá até bravo aqui. A gente não vai nem pensar muito. Qual que é o negócio do Levy? É a furtividade e é o arco. Então, eu vou tentar jogar com ele da maneira mais correta possível, que é furtivamente, que é usando arco e flecha. Mas eu tenho um desafio, que é de matar sete inimigos com a flecha explosiva, né? E eu acho que isso aí vai ajudar a gente fazendo... Desculpa pelo Bunny, ele ficou bravo agora, do nada. Ele tá tranquilo. Mas começa a gravar, às vezes ele fica bravo. Ele fala, tô bravo. Ele começa a latir. Faz parte, né? Quem tem cachorro tá ligado como é que é. Então, vamos lá. Tentar jogar certinho, tentar jogar furtivo. Usar mais equipamentos pra distração e tudo mais. O Levy é bem legal. Primeiro mapa é só entrar pra ação mesmo, né? Cair na porrada. Mas no próximo... Nossa, que longe demorado, né? Que loucura. Oxi, foi sim, pô. Cadê esse SSD aí? Bota pra trabalhar, caralho. Tá doidão? Mas depois eu dou uma olhada nas habilidades dele, né? Tem que ir à árvore de habilidades e tudo mais. Rapaz, esse loading foi... Esquisito. Ah, hoje o jogo chega pra geral, né? É hoje. Hoje chega. Nossa, nem vi, mano. Tá, são ondas, beleza. Deixa eu dar um ruchinho rápido aqui. Eles já devem sair lá naquela parte de cima. Então, eu vou ter que ver equipamento aqui, já. Equipamento? Alô? Não tem equipamento. Beleza, zedou um pouco, pô. Opa, made speech. Foi bom. Que merda! Alex! Dentro da minha tenta! Ficha em paz. Ficha em paz. Ficha em paz. Ficha em paz. Caraca, mas eu errei tanto Mas eu errei tanto Quer dizer, errei tanto não, errei uma só, né Mas já foi o suficiente pra quase ferrar com o jogo inteiro já Pausei pra... é que várias vezes a gente deixa a janela do quarto aberta E aí dá pro prédio vizinho E ele fica latindo pra todo e qualquer cachorro que aparece na varanda dos vizinhos Ah, cachorro fofoqueiro, né, é isso A gente gosta de bichinho fofoqueiro A fofoca edifica a vida do cãozinho O único problema Com pouca flecha, né Vamos ver, ó, aquele cara ali tá com o cano Aquele ali tá armado Os armados são um problema um pouco maior, né Ah, ele tá com o revólver também, né Foi o seguinte, ó, 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 ó Beleza Acalmou Tamo tranquilo, beleza Esquece o seu último rodada, talvez ele tenha... O que aconteceu? Nossa, tá com algum efeito aqui que eu não tô ligado Ah, ele já começa fabricando flechas Isso é bem legal, né Tinha esquecido esse detalhe aí Não vão sair do mesmo lugar, né Opa Cacete Essa é etapa 1 ainda, a flechada, se a gente tiver furtiva, a flechada mata de primeira, né Beleza Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui Porque, no final das contas, o problema é gastar recurso pra... Vou manter a minha chave de... A chave de torque Ah, tinha um machado Machado acho que é melhor, né Mas tudo bem Flechadinha na boca a gente recuperou Tem mais flecha no chão E é bom que a gente não gasta... Não gasta recurso construindo flecha, né Tem que pensar nisso também Bom, beleza Tranquilinho, como vocês puderam ver Fizemos uma boa partida Eu acho que conta como kill furtiva Vamos ver se vai contar na pontuação como kill furtiva Abates corpo a corpo Tidos na cabeça Deu 20 Abates com refém Deu um pontinho extra Abates furtivos, realmente, ó Os 5 abates Te mandou uma nota S, mano E o pontinho Excelente, tá Excelente As fechas... A gente tem o desafio extra Como eu falei pra vocês Da flecha explosiva, né Então eu quero fazer a flecha explosiva Pra gente liberar A próxima skin dele é a mais legal Que é a roupinha que ele tá na Califórnia É bem legal aquela roupinha, né Lembrando, manos Eu gostei desse modo de jogo, tá Eu acho que é uma das boas adições Desse remaster aí Que tá rolando umas comparações gráficas E realmente, né Tirando as vantagens do SSD, né Que é o tempo de loading Esse modo E o modo dos comentários do diretor Não tem tanta novidade no game, né Então Que justifique um remaster, né Cara Irado Ele já começa com a velocidade de puxada Elevada no arco Que também é bem bacana Eu não vou tunar a pistola Porque eu não vejo muito sentido Em tunar a pistola Cuidado de contas A gente precisa de uma arma que dê dano Que no caso aqui Já sabemos qual que vai ser Vai sobrar... Vai Então a gente vai comprar O rifle de ferrolho E a gente vai comprar O coldrezinho aqui Eu tinha que pegar A flecha explosiva Mas dá pra esperar um pouquinho Porque eu sei que ela Aparece bastante pra ele ainda Vamos escolher o caminho A gente tem um caminho Eu quero o caminho do dinheiro Sempre, né O de baixo é 18 Aí 11, 19, 19 11, 29, 24 Bom, mano Vocês gostam desse aqui, né Sempre o desafio secreto Eu acho que eu vou pelo desafio secreto Mas é muito menos dinheiro Esse que é o problema Dessa vez foi muito menos dinheiro, hein, guys Ó, eu consigo fazer 18, 11, 19, 19, né 18, 11, 19, 19 Por cima fica 10, 7, 20 e 9 Putz, aí ficou ruim pra caramba Mano, ficou ruim pra caramba, chat Eu vou ter que fazer o caminho de baixo Eu nem sei qual que é o caminho Eu vou fazer ele pensando só no dinheiro São duas caçadas, beleza Putz, duas caçadas é um problema chato também, mano Esse aqui vem... É, não, o caminho do misterioso é melhor mesmo Porque vem um captura, tal Ele é um caminho que dá muito ponto de habilidade, né Bom, beleza A gente vai pelo caminho de cima, então Tá decidido que é o caminho misterioso Fabricar mais flechas é interessante É um negócio que eu vou usar Eu nem precisava ter comprado Eu vou poder fabricar flechas explosivas e extra Ganhando pontos de habilidade Então vocês viram como no final... Eu não pensei Mas foi uma boa eu não comprar o negócio, né Beleza, então Gondola Station Hospital Mistério E mais um caminho por baixo Esses são os planos de gameplay que a gente vai fazer Certo? É um personagem novo Desde a primeira vez que eu joguei com o Lev Eu gostei de jogar com ele, né Eu acho que ele tem uma pegada bem única dentro do jogo Assim Dos que... Acho que pra dizer... Pra dizer que não teve personagens que eu não gostei Eu não gostei muito de jogar com a Mel Eu achei a Mel um personagem bem chatinho de jogar E eu esperava mais da Abby Eu acho que amanhã eu trago a Abby Uma gameplay que bastante gente pediu A Yara Também não gostei da Yara, não A Yara não é um personagem... Nem a Yara, nem a Mel Nem a Abby também A Abby não é que a Abby não seja legal A Abby é legal, mas ela foi mais... Foi mais decepcionantezinha, né Foi um personagem que eu esperava um pouco mais, né Até pelo protagonismo da Abby do jogo e tal Mas é legal porque ela dá porrada pra caramba, né Cara, esse mapa aqui... Que engraçado Ah, eu tô sendo caçado, né Ah, eu tô sendo caçado, né Cuidado A morte vai ser correria, mano Do começo ao fim Cacete Eu acho que a flechada na cabeça em específico Eu recupero, né? E os Minions ali mais fraco Eles estão caindo numa só Cara, estou arregaçando, hein, mano? Me perderam de vista, cara Que beleza Mano, excelente, tá? Fui só no arco e flecha, cara Foi lindo isso aqui Eu nem sei quantas kills eu fiz Mas eles estavam caindo de primeiro, irmão Foi excelente, velho Esses foram 13 kills, mano Eu tomei um hitzinho O que é uma pena Mas eu puxei uma nota S ali Mano, braba, tá? Fizemos uma excelente sobrevivência Só aqui, tá? Só nessa etapa Porque a sobrevivência mais pra frente Quando tivesse os vomitadores e tal Aí é a hora que o negócio azeda, né? Mas, mano, foi muito boa essa play Foi muito boa Fiquei feliz Fiquei feliz demais, mano E agora é bom que a gente já vai poder começar a fabricar Flecha explosiva Excelente E olha, com bônus ainda Nice demais Deixa eu ver o que tem na lojinha antes de mais nada Vamos ver Tá vendendo flecha Kit médico, cara Eu vou pegar um kit médicozinho aqui Eu queria escopeta, cara Mas não sobrou dinheiro Mas tudo bem Então, nas contas, a gente escolheu uma linha com pouco dinheiro, né? A parte legal é que meu rifle tá, mano Sete balas Meu arquinho tá brilhando Mano, a gente tá bem, cara Eu não preciso me preocupar com muita coisa, não Segurar uns recursos Fazer o upgrade de dano do rifle Porque a gente sabe que até o final ele vai ser, mano Fundamental Beleza, aí é o que deu pra fazer Flecha explosiva Acho que eu não consigo construir ainda não, né? Deixa eu ver Preciso de explosivos Não tenho, né? Pólvora e tal Bom, beleza Era o caminho do cima e baixo, baixo, né? A gente tem agora uma resistência no hospital Que é bem bacana também Atordonamentos restaura a durabilidade das armas brancas A gente não sabe o que vai acontecer aqui embaixo Depois a gente tem vida inimiga reduzida Cara, é uma rota que se eu não vacilar A gente vai levar de boa, tá? A gente vai levar bem de boa essa rota aqui Vou segurar os tiros de rifle Pros bloaters, né? Pros vomitador lá E aí o resto a gente provavelmente consegue segurar no arco e flecha Eu acho que quando vai na cabeça Eu não tenho certeza dessa mecânica Mas eu acho que a flechada na cabeça Tende a recuperar mais flechas Então a gente precisa caprichar na mira aqui Mas o arco ele é muito melhor de mirar Do que o revólver, por exemplo Solinha, mano Falho demais, né? E o arquinho não O arquinho ele é Consistente pra caramba O mais chato desse mapa aqui É ter que defender o nosso companheiro De vez em passagem, né? Olha, eu tenho uma trap aqui Eu já vou Mandar uma trapzinha Aqui Estirei um pouquinho Coloco um machadinho Aqui é bom Nossa, olha Tem um depósito pra fazer, hein, mano? Não tem Porque é uma bomba de Proximidade Não consegui fazer pra explosiva Porque não achei pólvora Ficar meio que pra cá Ai, que susto Os mapas são bons Aço de recurso Cara, a flecha dele Tá muito forte Beleza E ele saca rápido A flecha Então Infectados São excelentes Pra eu enfrentar, mano Eu odeio quando isso rola, mano Olha Até clicker A gente tá dando uma só É que ele tava atordoado também, né? Incrível O que tá sobrando de munição Do De rifle É infechável, mano Não, 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 não Mano, eu dei dois tiros de colateral. Vocês viram que beleza que foi isso? Opa, machadão. Falta um. Já achamos. Mano, muito forte, cara. Muito forte. Tá muito forte, irmão. Excelente, excelente. Não vou reclamar. Leve fortíssimo, leve fortíssimo, cara. Flechadinha tá cantando. Talvez eu consiga, inclusive, ó, fabricar já flechas explosivas. Já vai vir boinhas. Ai, deixei flecha no chão. Tudo bem, mano. Excelente, Aran, hein? Acho que pode vir mais uma notinha essa, hein? Será? Tem de tudo pra vir mais um S, pô. Ah, what? Precisão. Mano, foi aquele tiro da pistola. Aqueles tiros da pistola me quebraram, mano. Desacreditam? Aquela sequência de tiro que eu errei na pistola na hora que o zumbi tava correndo pelo corredor? Mano, quebraram minha nota. Não acredito, cara. Mas o leve é legal, mano. Eu acho que depois que eu terminar todos, e aí eu realmente tentar... Olha aí. Atualizou agora fora. Ah, por isso que a primeira partida demorou, mano. Já tá atualizando alguma coisa. Eu abri o jogo agora. Já tá atualizando alguma coisa, né? Olha aí, rapaz. Vamos lá. Tá vendendo flecha explosiva, mas na verdade eu vou comprar o Molotov, porque ele não faz Molotov. Isso aqui já é eu pensando na boss fight final. A ideia é não usar o Molotov até lá, tá? Vou segurar um pouco dos recursos, sabe por quê? Porque se por acaso eu conseguir a escopeta, eu vou querer colocar tiro explosivo nela. E por enquanto, mano, a real é que a gente tá muito bem, tá ligado? Então a gente tá bem tranquilo. Bom, como sempre, a gente pode ir nos infectados em cima. São duas caçadas, uma de cascavéis e uma de serafitas. Mas a gente vai pra partida misteriosa e depois a gente vai fazer essa captura no resort, certo? Eu faço aqui por vocês. Eu clico nisso aqui tremendo. Mas até agora todos os vídeos deu bom, né? Mesmo... Não, todos, né? O Tommy, a Ellie e o Joel. Eu acho que os três deram bom a partida. Não! O Joel foi os zumbis invisíveis. Tá maluco. Ele foi um inferno. Pô, beleza, cara. E meus ataques... Tá, fora que é muito inimigo, né? Essa fase aqui, quando ela tá assim, ela é muito difícil porque ela tem bastante inimigo. Mas, pô, definitivamente... Eu dou sorte. A live me dá... O vídeo me dá sorte. Cara. Queria matar, tipo, três com uma flechada. Será que eu consigo? Não consigo porque eles não ligaram muito pro barulho que eu fiz. Só se eles subiriam ao mesmo tempo ali. Aí é uma boa. Não, um deles tá dando a volta. Que saco. Beleza. Deixa eu! Não, não, não. AAAAAAAH! AAAAAH! 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 Pra como a gente lida com a história desse jogo, né? Tô lembrando agora aqui que parte do perdão que a gente concede pra Abby é por causa desse boneco aqui, desse carinha. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Não vou fabricar não, vou segurar as pontas agora de revolvinho. Três coelhos com uma cajadada só. Ui! Deu certo. Ih! Foi legal isso aqui, hein, chat? Cacete! Eles spawnaram na minha frente, mano. Eu tive que me spawn um pouquinho a mais pra fazer essa graça, mas valeu a pena, mano. Olha! Olha essa cena que horror, velho! Credo! Alerta de gore, hein? Tá maluco, irmão. Mas valeu a pena demais, pô. Foi uma só... Pláu! Eu não sei se tem que matar sete numa sessão só. Se for, foi meio merda, porque eu gastei uma bela... Um belo tipo o kill, mas foi muito legal, pô. Eu que apanhei muito. É um multiplicador de três ali. Mas foi legal, mano. Foi legal pra caramba, velho. Foi um bom mapa. Ah, não. Obtei a sete abaixo com flecha. Ah, em uma sessão. É, então agora, na verdade, eu preciso dar uma forçadinha. A parte boa é que eu acho que o próximo é eu roubar o cofre lá, né? Então eu acho que dá, mano. Eu acho que vai ser até tranquilo de fazer. Eu vou dar uma flechada, já fazer duas flechas explosivas. Vamos tentar concluir esse desafio agora, tá? Não vai ser uma batalha muito fácil, não. Mas vai ser uma batalha legal. Cara, essa foi muito boa, cara. Ai, que delicinha, né, mano? Eu quero aprender um pouco mais a manipular os inimigos, sabe? Isso é uma coisa que eu ainda não peguei as manhã nesse jogo muito bem, assim. Tipo, como que eu manipulo os movimentos deles e tal, sabe? Melhoria de arma branca seria interessante, né, de aprender a fazer. Porque aqui também eu ganho bônus de vida, né? Mais do que o silenciador. Porque ele tem um arco e flecha. Essa pistola aí eu vou abandonar lá rapidão, mano. Então tá lá. Nem sei se eu tenho coisa pra construir, mas dane-se. Se eu tiver o machado ali, tá bonitão também. Eu posso comprar negócio de molotov, revólver. Cara, eu vou ter que dar uma roletada. Vamos torcer. Boa, é isso que eu queria, pô. Não dá pra reclamar. Apareceu a dozeira. E medkit eu já vou comprar também. E aí agora... Então, mano, vocês veem... O recurso que eu economizei na outra valeu muito a pena, cara. Muito a pena. Porque agora aqui a gente já vai... Ah, mas não tem dano, né? Tudo bem. Capacidade é o que eu quero. E tempo de rec... Eu sempre esqueço os modelos da doze. Essa aqui claramente ela tem capacidade, mas ela não... Ela tem cadência. Hum, ok. Eu tava na minha cabeça que ela teria dano ou... Bom, com sorte a gente faz o cartucho explosivo, né? Uma melhor habilidade também. Eu nem vi quem é a boss fight final, gente. Eu tô jogando na... Aqui não dá pra escolher, né? Então dane-se. Mas independente de qual seja a boss fight final, né? A gente tem que estar preparado pra tudo nesse game aqui. Bom, beleza. Eu vou focar em fazer uns abates de arco e flash explosivo. Gastei meus pontinhos. Gastei tudo, mano. Vambora. Então, é captura, né? Então eles estão protegendo um cofre e eu tenho que pegar. Normalmente esse cofre é na casa, quando é em resort, assim. Fica lá no fundo e eles ficam bem acumulados ali. Eu sempre vou por cima. Ai, nossa, esse chefe é difícil, mano. Sem companion. Será que vai ter companion? Esse chefe é chatinho porque tem um exército atrás dele. Mas eu acho que dá pra machucar ele bem. A doze que não tem tanta utilidade ali é mais pra matar minion. Tudo bem. A conversa dele dá uma última etapa ali. Mas é um chefe legal também. Legal a gameplay de leve, né? Foi um dos meus favoritos na primeira vez que eu joguei. Normalmente fica lá dentro, mano. Vamos ver. Normalmente fica ali, ó. Ah, acho que eles vão me ruxar, mano. Já estão me ruxando, na verdade. Tom, vai indo! Ai, cacete. Bora! Tarde, cadê você? Tudo tranquilo. Cara, normalmente fica aqui o cofre. Não vai dar pra pegar, vocês acreditam? Azedou. Deu! Deu! Múltimo segundo, cacete. A estranha partida em que tudo dá certo. Azedou explosivo, mano. Mas não vou conseguir, né? Mas tudo bem. Tem um pouquinho de munição aqui. Vamos aproveitar pra abastecer. Eu acho que falta um inimigo na base da... Ah! Puta, fase final, hein, manos? Temos um problema, na real. Precisava chegar com pelo menos uma flecha explosiva. Vamos ver se eu tenho chance de... Olha, mano, eu tinha S, mano. Foi bonito, hein? Caraca, velho. Foi legal. Eu errei uma flechada explosiva. Faltou um inimigo. Cara, se eu conseguir uma flecha explosiva, eu faço esse desafio. Se eu conseguir duas, melhor ainda. Porque aí eu dou uma flechada no boss. Vamos ver se rola. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Essa frase foi bonita, pô. Não vou reclamar, não. Bom, vamos lá, senhoras e senhores. Sabem que o último mapa, ele sempre demanda um pouquinho mais de concentração. Então, talvez eu precise dar uma focadinha, mas... Essa MG não vou pegar, cara. Pasme, não vou pegar. Não faz nem sentido pegar ela. Eu vou pegar a munição do rifle. Eu vou roletar. Não tem mais roletada, né? É, então azedou. Cara, bomba de atordoamento. Mede kit, né? Eu não me machuquei nessa última, acho, não. Mas eu até vou rodar ele. Que agora, na verdade, acabou, né? Última fase. Então não faz sentido eu guardar recurso nenhum aqui, não. Vamos ver o que dá pra melhorar. Eu vou melhorar. Ahn... Ahn... Hum... 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 Nossa, não consigo nem colocar o scope, né? Que pena. Melhorei o dano. Puxa vida. Nossa, contas azedou um pouquinho, né, cara? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a estabilidade do meu arco. Eu vou acabar usando ele um pouquinho agora. Torceba ter pego... Eu acho que eu não peguei nenhum explosivo, não. Então... Infelizmente. Infelizmente, eu acho que eu não peguei material explosivo. Ah, peguei. Olha que coisa boa. Beleza, vai dar pra entrar com quatro... Quatro flechas explosivas. Excelente. Ahn... Pô, eu vou mandar aqui, porque eu não vou fazer molotov mesmo. Fazendo molotov eu tenho, né? Tenho, ó. Tenho molotov também. Molotov eu vou acabar usando. É... E por último, cara... Pô, papo, não tenho nem o que fazer. Velocidade de movimento no modo escuta. Eu vou pegar por causa da velocidade de movimento no modo escuta. Bom, é isso. A gente fechou a buildzinha do Lev. Ainda vai deixar eu fazer um... De brinde, um silenciadorzinho pra minha arma aqui. Talvez eu use. No começo a gente começa furtivo no mapa. Treze moedinhas. Deixa eu ver se tem... Talvez um... Bom, o magic kit eu tinha que rodar. Eu rodei. Ah, eu montei o magic kit, né? Ahn... Cara, eu vou comprar um revólver e eu troco de nada, assim. Ele vai vir com cinco balas. Numa emergência, talvez eu use, né? Bem numa emergência mesmo. Então, partiu, senhoras e senhores. Último com pronto. Capitão Cascavel. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um seu like. E nos comentários aí o próximo personagem que você quer ver. Ao que tudo indica, eu devo jogar de Abby, tá? Tô começando a pegar confiança. Acho que vai dar pra rolar um hard. Não sei. Vamos pensar. Hoje começa também cobertura de Power World aqui, tá? Quero saber. Ó. Não temos nada, porra. Cris é fortificado. Tô atacando a... Caramba! Caramba, outro ângulo! Saquei! Saquei sou! Deixa! Cara, tô muito perto de morrer Me cercaram muito, mano Azedou Mano, eu não sabia que ali era fechado, cara Eu me tranquei ali e eu não morri por muito pouco O boss foi fácil, foi a flechada explosiva e o Molotov Mano, mas eles me fecharam Foi menos de dois minutos Te ganhou uma nota S Cara, eu acho que foi a melhor pontuação 5.400 foi a melhor pontuação mesmo Se eu estivesse jogando no difícil agora, eu tava morto Mas liberamos a skin Santa Bárbara, velho Pô, bom demais, né, senhoras e senhores? Bom demais E aí, gostaram de mais esse desafio? Se você gostou, deixa o seu like Seguimos aí cobrindo todo o roguelike do The Last of Us Part 2 Remaster Vai ter vídeo no final de semana também E eu quero saber agora que o jogo liberou pra vocês Quem aí tá jogando? Quem tá curioso, vê aqui, só vê aí Tá segurando aí pra jogar agora Loucura E hoje começa a Power Word aqui no canal também Então não perde Meus amores, tamo junto Um beijo, muito obrigado pelo carinho de vocês Tá rolando shorts também Não sei se vocês assistem shorts Mas se vocês assistiram, tá rolando Beijo, é nóis Até a próxima Valeu Fui